Será mesmo que tá vindo aí mais uma DLC do Resident Evil 4 Remake? Se a parede de Waze mal foi lançada e já tem uns rumores aí pela internet indicando que mais um extra pode ser adicionado ao jogo principal. Mas será mesmo que isso é verdade? Existem chances reais de uma nova campanha chegar pro Remake do Resident Evil 4? Meu nome é Thiago, seja muito bem-vindo, é muito bom receber você aqui. E nesse vídeo eu vou tentar reunir pra você algumas informações que parecem indicar que ainda tem coisa chegando pro Resident Evil 4 Remake. Pois é, galera, nos últimos dias saíram novidades que apontam ou ao menos parecem apontar pra novos conteúdos chegando pro jogo. Mas será mesmo? Hum, sei não, hein? Fica aí, assiste tudinho que eu vou te mostrar e depois você me conta seu palpite, fechou? Então vamos lá. Bom, rapaziada, depois do lançamento do Resident Evil 4 Remake todo mundo ficou aguardando ansiosamente pela DLC da ida, o Separate Waze, né? Mesmo sem nenhuma confirmação oficial por parte da Capcom durante até praticamente a semana do lançamento da DLC, parecia improvável a gente não receber a campanha da ida. Primeiro porque não fazia muito sentido um novo Resident Evil 4 chegando capado, né? Até porque o Remake do 3 veio assim e foi duramente criticado por todo mundo. E segundo porque a campanha do Leon tava impecável, o jogo se provou um dos melhores, se não o melhor Remake já feito. E não era possível a Capcom deixar de aproveitar todo esse sucesso. Sem contar que a história da ida é fundamental nos eventos do jogo. E outra, a Capcom chegou a dizer mesmo antes do lançamento do jogo base que nada seria cortado do Remake. Então, Separate Waze era o caminho óbvio. E aí veio a DLC, que tá uma delícia de jogar e de ver também, porque ela tá linda e eu arrisco até a dizer que ela recebeu um carinho maior que o jogo principal. Eu tive a impressão de que os gráficos estão ainda mais bonitos na DLC. Mas enfim, a DLC tá aí, só que a gente começou a perceber que algumas coisas ainda ficaram de fora de tudo que já saiu até agora. Se liga só. Eu não sei vocês aí, mas eu já terminei a campanha do Leon algumas vezes e já tô completamente familiarizado com cada cantinho do jogo. E aí, se a gente analisar todos os trailers de divulgação, a gente percebe que algumas cenas que estão ali não aparecem no jogo principal, né? Se liga só nessa cena aqui, lá no trailer de revelação do jogo, que mostra o Bitores Mendes no corredor da casa dele. Além de diversas outras cenas com a Ashley e até com a Ada, que também não aparece nos eventos que a gente joga com o Leon. Ah, Thiago, mas tem coisa aí que já apareceu agora em Separate Waze. Então, esse é um dos pontos onde eu quero chegar. Essa cena aí do Bitores no corredor, que aparece no trailer de revelação do jogo, acontece em Separate Waze, no momento que ele persegue a Ada. Inclusive, galera, essa cena aí prova que a DLC já estava sendo produzida em conjunto com o jogo principal desde o início. Mas o ponto principal aqui é que agora, mesmo depois do lançamento do Separate Waze, muitas cenas que estão nos trailers de divulgação continuam um verdadeiro mistério. Elas ainda não apareceram em momento algum, nem no jogo base, na campanha do Leon, nem na DLC jogando com a Ada. E aí tá todo mundo apostando que essas cenas apareceriam numa nova DLC. E pra reforçar essa teoria, vamos chamar assim, lembram que a Capcom já garantiu que nada seria cortado do jogo? Pois é, existem alguns trechos do jogo clássico que ainda não apareceram até agora, como aquela sala de lava com os dragões de pedra, lembram? Então, juntando todas essas peças aí, muita gente acha que essas cenas dos trailers e mais as partes do clássico que ainda não deram as caras estariam presentes numa próxima DLC que deve sair muito em breve. Mas será mesmo que isso vai acontecer, galera? Segura aí que já já é bem provável que eu jogue um banho de água fria nisso tudo. Vamos ver quais são essas imagens? Começando pelo primeiro trailer, o que revelou o lançamento do jogo. Nele existem dois momentos em que a Ashley aparece e, como eu já falei antes, são cenas que a gente ainda não viu até agora. A primeira mostra a Ashley correndo no iniciozinho daquele trecho que vai dar lá na vila. Não sei se vocês vão lembrar, mas a gente passa aqui com o Leon bem nos primeiros segundos do jogo, logo quando ele sai do carro dos policiais. Reparem que a Ashley parece estar fugindo de alguém. Do Krauser, talvez? Afinal, foi ele que raptou ela, né? Já a segunda é bem interessante. E aqui vai um palpite meu, tá? Um palpite. Porque ela parece preceder um início de gameplay, galera. Olha só como ela parece um daqueles momentos de transição entre uma cutscene e quando a gente vai começar a controlar o personagem, sabe? Eu não sei se vocês tiveram essa mesma percepção, mas pra mim parece demais. Sem falar no ângulo da câmera. A Ashley ali paradinha, como quem esperasse o jogador começar a controlar, sabe? Isso aqui tá muito suspeito. Me conta aí o que vocês acham. Agora, o segundo trailer mostra essa mesma cena, só que de um ângulo diferente. Se liga só. Os trailers deram muito destaque pra esses momentos da Ashley. E a gente ainda não viu nada disso até agora, né? Inclusive, o terceiro trailer encerra com uma imagem da Ashley naquele iniciozinho da floresta. E não para por aí não, viu? O trailer de revelação do Resident Evil 4 Remake também mostra a Ada numa cena que a gente também ainda não viu. Eu tô vendo muita gente falando que essa cena é naquela parte da broca gigante, sabe? No puzzle pra pegar a luminária. Mas não é não, galera. Essa cena aqui mostra a Ada na parte superior do hall do castelo. O salão de audiências, quando a gente encontra o Salazar pela primeira vez, lembram? Olha aí o Leon no mesmíssimo lugar onde o trailer mostra a Ada. O detalhe aqui é que a gente não consegue chegar ali jogando com a Ada em Separate Ways. A gente até chega no salão, a gente enfrenta o Verdugo ali, inclusive, né? Só que não temos acesso àquela parte lá de cima. A escada que deveria estar ali no salão sumiu e a porta que daria acesso lá pelo outro lado tá bloqueada. Então como é que a Ada foi parar ali? Bom, galera. Tudo isso aqui que eu falei e mostrei pra vocês até agora são indícios, são teorias que apontam pra uma nova DLC. Só que tudo isso aí pode não ser absolutamente nada. Pois é, vamos lá que eu vou explicar por quê. O que reforça essa teoria de uma nova DLC é uma informação que apareceu no banco de dados da Steam. E aqui vale ressaltar que tudo que saiu depois do jogo principal vazou primeiro no banco de dados da Steam. O The Mercenaries, Separate Ways, as conquistas de Separate Ways, tudo isso vazou antes lá na Steam. Então vamos lá. Se a gente acessar o banco de dados da Steam, lá na pastinha das DLCs apareceu um depósito desconhecido, que tem mais ou menos o mesmo tamanho de Separate Ways, algo que gira ali em torno de uns 10 GB mais ou menos. E essa informação apareceu agora, bem recentemente, o que apontaria pra um outro lançamento vindo por aí. Mas tem um detalhe aqui nessa informação, galera, que pode dar um banho de água fria na gente. Olhando com mais atenção, repare que o número de identificação desse depósito de arquivos é 2109300. E quando eu coloco o cursor do mouse em cima dele, olha o que aparece. Separate Ways. Agora a gente sobe mais um pouquinho e olha o número de identificação da DLC Separate Ways. 2109300. Então, rapaziada, esse depósito desconhecido aqui pode ser apenas uma pastinha que já abrigou os arquivos do Separate Ways e que por algum motivo qualquer não abriga mais. Bom, isso aí é uma análise minha, tá? Porque depois que eu vi todo mundo comentando dessa informação lá na Steam, eu fui conferir com calma e acabei notando essas semelhanças nas identificações das pastas. Mas nem tudo tá perdido. Essa análise minha aí pode ser balela, tá? Até porque, é claro, se algum conteúdo novo vier por aí, eles não vão esfregar na cara da gente pra todo mundo ver, né? Aliás, o Separate Ways, ele abre como um menu à parte dentro do Resident Evil 4, né? Então vai que essa suposta nova DLC apareça dentro do menu do Separate Ways? Isso explicaria as identificações iguais, não é verdade? Se eu tivesse que apostar em alguma coisa, eu apostaria numa segment de ADA. Pra mim, faz muito mais sentido do que qualquer outra coisa. Afinal, é o que aconteceu lá com o jogo clássico, né? Mas tem gente por aí falando num assignment Wesker, já que ele tava por ali rondando a ADA o tempo todo. Ou alguma campanha do Krauser e até do Louis também, o que seria sensacional, né? Saber o que o Wesker tava fazendo esse tempo todo, como foi que ele chegou até a ADA, por exemplo, a tempo de salvá-la dos ganados, quando ela começou a sentir os efeitos da infecção, já pensou? Ou jogar com a Ashley fugindo do Krauser ali no comecinho da vila? Cara, só de pensar em todas essas possibilidades, eu já fico super empolgado. Mas agora eu quero saber de você. Depois de ver todos esses detalhes e todas essas informações, qual a sua opinião sobre tudo isso? Você acha que vem mesmo alguma nova DLC por aí? Qual o seu palpite? Me conta aí nos comentários. Vamos trocar essa ideia. Eu espero demais que você tenha curtido esse vídeo. Trazer conteúdo sobre Resident Evil aqui pra você é algo que eu tô gostando demais. Agora, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve porque, ó, eu tô preparando muita coisa legal e assim que saíram novos vídeos, o YouTube vai te avisar. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!